É importante para nós ser flexíveis, tácticamente sempre o jogo é diferente em relação ao adversário, em relação aos nossos jogadores, em relação aos jogadores que estão em bom momento de forma e ao plano. Eu acho que hoje executamos uma estrutura táctica que foi diferente com bola, foi diferente sem bola, mas não é a estrutura, é o conceito de ser flexíveis com a forma de jogar. Eu estou a desfrutar de cada jogo, precisamos de melhorar, cada jogo permite-nos de ser melhores. A estrela do Sebio foi uma derrota, mas eu acho que agora precisamos de ver que nós temos umas qualidades no balneário muito importantes, que é a competitividade, que é o esforço, que é o respeito para o companheiro e isso é importante para manter nos próximos jogos. O Cristiano é uma parte muito importante desta equipa, o Pepe é uma parte muito importante desta equipa, são os jogadores com uma experiência que têm um nível de trabalho e uma forma de trabalhar que é contagiosa e que dá à nossa equipa um valor importante. Mas nós temos uma competitividade, precisamos de utilizar oportunidades, o Gonçalo Ramos hoje mostrou o que ele pode fazer, o Diogo Jota fez o mesmo, e nós precisamos de ter os jogadores que ten um nível para ganhar partidas.